Fala aí galera, aqui é o Flauriu, e aí galera, Cintis, todos aqui com mais um vídeo de... Leva-me ao Super Heroes 2, galera, que eu sou o Lugment, que vocês deixem o seu like para mostrar que vocês gostam de levar o Super Heroes 2, e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, cá estamos aqui com o Chang, só que não é ele que a gente ia ser, ok galera, vamos pegar uma de a Thora, porque a gente tem missão da Guanpu a realizar, e pra quem não sabe, missão da Guanpu recebe prioridade, né, vamos lá. ... Qual é jogadores? Garota Esquilo e seus amigos Koi Boy e Chip Mug暗, estampando uma festa no parque. Quer dizer, conduzindo um evento de divulgação da Fundação Eucópolisca. Pelúcia é parceiros eternos dos línguos universitários, convertidos inadvertidamente em animais. Ok. E eu acho que colocar essas tartarugas no lago dos barquinhos não vai deixar os caras menos irritados. Oxi. Ok. 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 deixa o momento galera, não faz sentido vamos lá ganhei alguns obstinados maravilhoso ele deu sorte para esse estátua de passarinho ok se tivesse umas nozes você podia me deixar o dia todo ai uma delas foi completa nossa a garota este poder desde quando ok ok galera está um clima meio quieto mas deve ser assim mesmo vamos lá coiboy que você é nada coi deve ser caro não tenho certeza vamos ver num golpe de aqui que deve ser sonoro né isso ai não fala isso eu ainda sou útil vou entrar lá e dar uma olhada ok ok achando que ele consegue se comunicar com tartarugas abriu alguma coisa essa história essa história de assediar bom povo de nova york nem sei o que assediar mas soa engraçado galera definitivamente pronto compreendo porque eu achei que isso foi engraçado o efeito sonoro disso foi engraçado não sei porque o efeito já desculpa na vex cube quem tem vc foi vidro vc Nos mataram, isso não foi legal Vamos lá O que você taca Afinal das contas Garota estilo, taca estilo Você também taca estilo? Não é taca, parece que Ele taca Um tipo de Chimpank Eu não sei o que é chimpank Galera Chimpanzé deve ser chimpanzé Deve ser chimpanzé Se eu não me engano Chimpank é chimpanzé Ok Ok O que a gente criou Não sei Bloco rosa da Goin' Pooh Ok galera O Goin' Pooh Você vai poder nadar Nossa, tem gente Embaixo da água que tá viva Como eles não ficaram sem oxigênio Não faço a melhor ideia Eu sei que foi assim Eu não entendo muito bem O que a gente vai fazer da vida Eu não entendo nem a pouco O que eu posso fazer da vida É o Koiboy que mexe Ô Koiboy Nem saber que peixes conseguem mexer nisso Mas sucesso Ah, isso aqui é fácil Beleza Tá colar E agora a gente vai ter que Deixar com as tartarugas Como as tartarugas vão comer frango? Sei lá Só sei Só sei que Tá acontecendo a surpresa comigo Nem saber que as tartarugas Podiam comer isso Pra comer isso Um diverso Então vamos lá Bota, bota Vai, vai, vai Sucesso Frango Flango Flango Vocês podem ter frustrado meu plano Para difamá-los Mas não importa Só vamos precisar agir mais diretamente Eu tenho meus agentes da IMA Robotoscro Tenho meu intelecto superior E minha cadeira do apocalipse E o que vocês têm? Uma grande trauda pelcuda Um homem tânia E um garoto linguado E um quebra-mortes Cadê o quebra-mortes? Cadê o quebra-mortes? Cadê o quebra-mortes mesmo? Não entendi Não tem quebra-mortes Quem quebra aqui é um coiboy Ok Ok Nem sabia que o peixe podiam quebrar isso aqui Um sucesso Vai, coiboy Não, coiboy não Chimpancão Se a única coisa não está ocupada Ok Stan Lee Excélsio Excélsio Beleza Agora Chamamos o Cadê? O Modoc para a briga Vamos lá O Starter Reconçou a segurança Tive que improvisar Além do mais Esse aqui é mais barato de usar Prepare-se, Modoc É hora de nozes devorar E inimigos detonar E infelizmente Para vocês Acabarem as minhas nozes Gente, ataca o robô Não está dando muito certo Não Atacando um monte de nozes No Modoc Não sei se fosse funcionar Nem sei porque a gente está fazendo isso Para que a gente não goste Estarte O recurso de segurança Então a gente sabe Como vai ser O nosso amiguinho Estarte É o homem de Fé Então Ok Vamos lá Lá Agora é tua vez Nossa, o Crayboy ainda está lá em cima Meu Deus Vamos lá Eu só vou fechar o olho E apertar o botão Galera Vamos lá Nem bota isso Por favor Vai Torradeira Torradeira Falante Não entende Não O que dizia Mas Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo Crayboy, cadê você Cara Você está aí o tempo todo É meio bizarro pensar isso Mas Crayboy é meio Não, é muito inteligente não Não tem que concordar nisso Não, Crayboy esteve lá o tempo todo Sério Isso Beleza Meio normal Mas Vamos lá Não terá consequências Mas no momento Eu Eu sabia O Modoc falso Era na verdade Modoc É Sabe Enormes Cabeças flutuantes Malignas Genuínas A quilômetros De distância Lembra Quando eu mencionei isso Na cena De introdução Um cosplayer De verdade Já teria Desmaiado Por usar Todo esse papel O plano de Modoc Para denegrir o nome Da nossa heroína De calda felpuda Virou fumaça E Dorin Acabou com ainda mais Credibilidade Que antes Hashtag Falha do plano irônico Modoc Agora só falta O Crayboy Parar de fazer Trocadilhas com peixe Já entendemos Cara E o robô esquilo Ir para manutenção Aí podemos salvar O progresso Com a consciência limpa Tchau Ok E o Modoc Está sendo atacado Pelos esquilos Deve ser Pelúcia Em inglês Ok Bem feito Dois Bastante money Obrigado Pela money Modo L Excélsio E Excélsio 100% Galera O Crayboy Foi te bloqueado A fase foi 100% Cês viram? Mas boa galera Então o vídeo Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam Deixe seu like Deixe seu like favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos Galera Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você está inscrito Mas não está recebendo Aí sobre os novos vídeos Basta você clicar No sininho E só do botão Inscrito Na página Príncipa Do canal Assim você se inscreve Do como serem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau